Meu bom amigo, você está se descuidando Da riqueza que possui em sua vida Não adianta esta pinta de galã E a convivência com as damas preferidas Enquanto espanja o dinheiro do trabalho Na ilusão que é um fulano de tal O seu filhinho, pobrezinho, só conhece Do seu portão até o fundo do quintal Todas as noites ele aguarda o seu regresso O sono vem e não consegue te ver E de manhã você vai para o trabalho E quando volta ele tornou a adormecer E assim vai embora a semana Ele te espera no dia do feriado Mas nesse dia você não dá seus carinhos Porque já tem outro programa marcado Você despreza sua fiel companheira Que está batida e o sofrimento a devora Se ela perdeu toda sua beleza É por viver com você até agora Se ela ainda permanece em sua vida A sua esposa é um exemplo de bondade Pois ela ama você sinceramente Sem conhecer o que é felicidade Pois ela ama você sinceramente Sem conhecer o que é felicidade E assim vai ter a ser